Domingo de sol em Curitiba, ruas vazias por causa da Fórmula 1. Mas logo a notícia da morte de Senna se espalhou e o domingo ficou triste. É o único herói que sobrava com tantos problemas que nós temos aí. Parece que alguém da família da gente, alguém muito próximo, não? Não tenho o que dizer. A morte do piloto brasileiro também chocou veteranos do automobilismo amador que perderam o ídolo. Um minuto de silêncio por Ayrton Senna no Autódromo Internacional de Pinhais, região de Curitiba. A morte de Ayrton Senna foi anunciada pelo locutor no intervalo de uma das provas. Os pilotos que já estavam no grid de largada deixaram os carros, fizeram um minuto de silêncio e rezaram por Ayrton Senna. Luto no coração e nas lembranças do ex-mecânico de Fórmula 1, Jefferson Magno. Ele trabalhava na Tolliman, equipe inglesa em que Senna começou na Fórmula 1. A gente não quer acreditar que isso aconteceu. Aquela emoção de você sentir o Senna vencendo. A musiquinha tocando da vitória. É alguma coisa assim que mexia com a gente e trazia um sentido diferente para o final de semana. Uma alegria maior para todos os brasileiros.